A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu não conhecia essa verdade na minha vida Mas hoje eu estou aqui para dizer para você Que eu sou uma pessoa vazia Uma pessoa sem esperança Uma pessoa sem vitória E para mim está tudo perdido Para mim não há mais solução, não tenho paz E a única maneira que eu tenho para sobreviver É tirar vidas, é matar sem pena E você? O que tem feito da tua vida? Como tem sido as tuas atitudes? A minha? É de matador, é de roubador E a tua? Pense nisso Se eu perguntar nessa noite Quantos são colecionadores Talvez alguém pudesse dizer Eu coleciono isso, eu coleciono aquilo, aquilo outro Nós queremos dizer para você Que Satanás também é um colecionador Satanás, amado, coleciona almas Todo aquele que ainda não aceitou Jesus como salvador Que ainda não tomou a decisão, aleluia De aceitá-lo como salvador e senhor de sua vida Enquanto há tempo Enquanto Deus dá oportunidade Corre o risco de perder a sua alma Para o inferno E o nosso objetivo aqui é falar a verdade É pregar a verdade E o teatro tem esse compromisso com a palavra de Deus Eu não sei como está a tua vida Mas que nessa noite Você possa meditar e refletir Porque o Deus que essa igreja prega, aleluia É Deus que salva, Deus que transforma E Deus que resgata vidas Que você possa, meu amado, nessa noite Tomar uma decisão de aceitá-lo como salvador E senhor de sua vida